Oh vacilão, oh vacilão Toda hora da mancada agindo na emoção Oh vacilão, oh vacilão Mente, toca, toca, bota, se tu vir na contramão Já vi muitos loucos subir, cair, achar que é mais esperto É melhor chegar no sapato e não dar um passo Bem maior que sua perna, a ideia é sair de jatobar Achar que todo mundo é bobo, tá sempre visando ganhar Em cima do progresso dos outros de novo A máscara caiu e nós descobriu quem é quem Você fala que tá mil, eu não pago pau pra ninguém E tem outra coisa também, se a X ter dado o momento Então vem com as gotas e sem que eu vou de frente com o talento Oh vacilão, oh vacilão Toda hora da mancada agindo na emoção Oh vacilão, oh vacilão Mente, toca, toca, bota, se tu vir na contramão Oh vacilão, oh vacilão Toda hora da mancada agindo na emoção Oh vacilão, oh vacilão Mente, toca, toca, bota, se tu vir na contramão Já vi muitos loucos subir, cair, achar que é mais esperto É melhor chegar no sapato e não dar um passo Bem maior que sua perna, a ideia é sair de jatobar Achar que todo mundo é bobo, tá sempre visando ganhar Em cima do progresso dos outros de novo A máscara caiu e nós diz o que é quem Você fala que tá mil, eu não pago pau pra ninguém E tem outra coisa também, se a X ter dado o momento Então vem com as gotas e sem que eu vou de frente com o talento Eu vou de frente com o talento Oh vacilão, oh vacilão Toda hora da mancada agindo na emoção Oh vacilão, oh vacilão Mente, toca, toca, bota, se tu vir na contramão Oh vacilão, oh vacilão, oh vacilão Oh vacilão, oh vacilão Mente, toca, bota, plegalão O machilão Mente, toca, bota, se tuver, peça